Agora o squad avançando, o N.E. A gente vai ter que ser rápido aqui pra não encontrar com os caras. Esse mapa aqui eu não estraigo não, velho. Que foi? Esse mapa aqui eu não conheço não. Ele veio só na sua ultima versão. Isso, veio da atualização. O squad aqui é carona no DPC, squad 3. Tem que se enfiar naquele matagal lá o mais rápido possível. Depois dessa ultima atualização ainda é melhorada no FPS. No que? A ultima atualização que teve foi ontem, 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 não sei. Foi uma melhorada no FPS, entendeu? Mackenzie, segura seu spawn. Ó, achei. Dá spawn no Rally Point. O FPS tava bem baixo. Vem de Breacher, cara. Descubra. O que é isso, squad? Cruza logo essa estrada aqui. O nosso objetivo, vamos ver se a gente se intoca mais ou menos próximo da marca. A gente vai se intocar lá e esperar. Bora, cruza a avenida logo aqui. Ok, galera. Certifica de tá no automático, hein. Ou no semi-automático. Fica no segundo shot aqui, não. Esse scope aqui é uma delícia, velho. Uhum. O que é o scope? É bom. Ok, galera. Prepara o pique aqui pra cruzar esse campo aberto. Bora. Avançando na NE. Tomei dano, não sei da onde, velho. Acho que vocês esbarram em alguém. Ok, squad. Começa a estabelecer uma posição aqui. Não fica na grama curta. Acha o matagal e se intoca, velho. Vamos esperar os caras. Vou ficar de olho no estacionamento à nossa frente 105. Ouras de policíais. Vai vir aqui, ó. Temos atos de visão pra ENI. Ah, motiver. Esquivar esse caminhão. Tem um APC nosso vindo pra cá. Um caminhão perto do squad 7. Tem um caminhão perto do squad 7. Ah, é? É. Onde? Tem um APC nosso vindo pra cá e um caminhão perto do squad 7. Ok, squad, vamos prosseguir com calma agora pra maca Começa a circular esse estacionamento aqui Avançando em E-60 Sem sprint Positivo Por isso que eu tô falando, sem sprint vamos na manha Eu, se eu fosse os caras, já tinha estabelecido uma fobia aqui Os caras demorou pra chegar ainda Ó, caminhão inimigo, hein Começa a acertar a posição nessa marca Ô, Marafon, você tá de AT, né, cara? Tô armando AT já Tá, fica com ele armado, posicionado, cobrindo o norte 1530, velho Pra ver se algum caminhão vai passar por essa estrada Tá, beleza, alguém me cobre contra o passarinho, então Ok Médico, vem pra minha posição aqui Só, formação de EPC inimigo? Ah, tô tirando 50 60 Tá ao fim do palo de EPC em 1 e de 4º Ah, não, se você tá abrindo fogo aqui, já Ok, André, vem pra posição do líder, da minha marca Tô indo Charada, vem comigo também Squad 7 pra todos os squads Tô avançando pra gas station Copiado, Squad 7 Squad 2 tá posicionado aqui, aguardando o inimigo Por enquanto, a nossa posição tá calma Ok, quem tá comigo aqui, fica atento a 105, 120, 150 e 165 Que é o nosso front Cuidado pra não ficar visível pro estacionamento, hein Cautela abrir fogo aqui, Lunatico, segura seu spawn, cara Esquadrão 7 tá aqui com a gente Positivo, eles tão vindo pela nossa retaguarda Jogar coordenadinho assim, é show de bola Mas é o seguinte, não tem nenhum esquadrão em Wind Farm, cara Eles tão levantando uma FOB ali E quando aquela FOB ficar habilitada Se ninguém virar lá, a gente vai subir pra lá É, o Fizmino disse que tão APC lá com eles Pega um Fin, Farm Farmo? É Samos a caminho Os Samos a caminho Ele encorreram aqui, não? Squad 7 Ah, tá Veículo Ele tá vindo pela estrada aí ou não? Tô vindo só, mas tá muito perto É, tem um APC nosso na nossa retaguarda, cara Mas eu não tô achando que é ele não Não, não, tá muito perto, parceiro Se passar na estrada aí, que eu posso abrir fogo na cabine? Só abre fogo, só abre fogo AT, cara Uma coisa, se tu conseguir pegar, se eu levar, né? É só ligado Só R, só T Acho que esse APC tá aí, tá aí Agora é o nosso APC que tá chegando É, mas eu tô achando que ele tá à nossa frente mesmo, cara Eco e SE É, outro Ronco, ó O nosso é um... Squad 3, atenção, hein? Tem APC em Nigo, próximo do Squad 2 Se aproximando, fica atento, Squad 3 É, eu já informei o Squad 3 Acredito que tá vindo A sul da posição do Squad 2 Puxa Puxa Ok, Squad, capturamos o Indy Farm Vamos começar a se movimentar pra minha marca Aproveitando o Matagal como proteção aqui Prosseguindo sem sprint pra marca Ó, o barulho do veículo mais perto agora Acho que é um caminhão Caminhão de supply deles, ó Abre fogo, abre fogo, Marafogo Tá vindo pra cá Boa, boa, boa Muito bom Preciso de munição Copiado, seta a posição cobrindo o W ali Ele deixou um supply ali Ele deixou um supply lá, ele deixou um supply Não, é nosso ali, ó É nosso supply? É nosso Tá, então peraí Ah, R, senta a posição aqui comigo, cara Comece a cobrir W, o avanço do Marafone ali pro supply O restante do Squad, mantém posição cobrindo todos os flancos aqui Tem Russo, tem Russo a 60 NE, posso atirar? Dois Qual a distância? Um Squad a pouco A menos de 100 metros, 70 metros Tá, prepara pra atirar, prepara pra atirar Abre fogo, vai mistar a gente aqui Catei, catei um Tem mais lá no fundo Positivo, positivo Certa a posição e começa a trocar tiro quando avistar Faz uma linha de tiro cobrindo o leste Automática caiu Automática caiu É na marca ou? Negativo, vou fazer a nova marcação do último contato Era um Squad em 3 Médico, você pode me reviver aqui? Só pé Aonde? Vou... Estou aqui Cara, olha o 120 aí, ó Nessa árvore da frente mesmo tinha um cara Ok, contato no pôr de gasolina, no telhado, a leste Na minha marca Tem dois de fotaria lá Ok, AR, mantenha a visão lá, cara Eu quero comigo Mackenzie e Marathon Charada A gente vai tomar posição do outro lado da rua Opa, o médico caiu aqui do lado É um ato que tá lá em cima Tem que avisar o OPC A infantaria funkeando a gente pra o sul Quer reviver o médico primeiro? Como é que vai fazer? Levanta esse médico, mas liga a área primeiro Acha esse cara Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Informação do OPC Só me reúno lá até agora Os médicos caíram aonde? Eu vou levantar, aonde está? Aqui, aqui, aqui Vai falando no local, falando no local Aqui, aqui O dele chegando Aqui, aqui, aqui Ó, AR tá carregando, AR tá recarregando Copiado Vai atravessar agora ou? Negativo, APC inimigo vindo A gente vai recuar, vai ficar o AT aqui Assim que levantar o último que falta Fica bem, cara Fica bem, cara Atenção com esse APC, Marafon Onde, tio? Fumaça... Cai Vai pra um automático Foi pro APC, mãe Não, foi pro APC Deu dead Você viu da onde veio esse tiro, Marafon? Veio da... The Last Tá, deu dead pra você Squad, começa a recuar Caiu, vem No estacionamento Bora, bora, bora Tô com a vambra Tô com a vambra Bora, começa a recuar Quem tá vivo, recua Tô sangrando Tudo bem, continua correndo Continua correndo Se você cair no meio do caminho A gente vai te levantar Mas recua Ok, APC tá M300 da gente Ok, quem tá sangrando aqui perto de mim? Eu, eu, eu Deita, deita, deita Tô com um hack aí Tá na marca ou? Tá, ele tá na marca Tô recuando com o estacionamento Ok, eu não achei a entrada do estacionamento ainda Bora, vem Sobrou alguém aqui? Cara, vocês que estão no front aí, cara Recua, recua Já era Tá sangrando ainda, é? Não, já, já purei Ok, quem caiu no front aí Tá vivo ainda ou tá Bad, dead? Eu tô vivo ainda Tá, tá próximo da marca aqui? É, não vou avançar não Marafont, eu tô chegando até a minha posição, cara Menos de 10 metros da marca Não tem mais informação nesse APC? Negativo Perdi o visual dele Mas nem vai, tá caindo morteiro Ok, quem tá down Bred já Avança pra minha posição Quem tá winded, segura o spawn Ae, esse enfia mais um matagal aqui Fica agachado Fica agachado Pra não ter visão Do quem tentar entrar no estacionamento Ok, charada Dá spawn no rally point Marafont, vê se você consegue Mano, achar uma posição No alto desse estacionamento Cara, não sei Não consegui achar uma entrada aqui Ae, boa Na sua posição Não, R, volta Volta, R A gente vai ficar Isso, spawna no rally Charada O resto do squad Reagrupa comigo aqui Squad 5 Qual a situação de farm? É, um dos nossos O APC foi down Outro tá RTB O Gunner caiu Tá, a gente vai tentar Um novo flanco Cara, a gente vai tentar Ir pelo meio da cidade Aqui, ó E achar aquele flanco ali, ó Vamos fazer por aquele flanco Da marca ali A gente vai avançar a leste Assim que o pessoal chegar aqui Marafont, você mantém Essa posição aí, cara Você tem boa visão Daí ou não? Tenho Só que No meio das casas Não tem muita O squad 7 Não tá vendo ele? Deixa eu perguntar aqui Squad 7 Você tem contato Com o APC inimigo? O que é o squad 2 falando? Squad 2 Ainda não tive contato Com o APC Copiado Fica atento aí Que ele tava rondando aqui A R Serta a posição aqui, cara Cobrindo 60 e 75 Deita aí mesmo E seta Precisa nem ir muito pra frente, cara Mantenha aqui Que o O MAP te protege a direita 60 e 75 Ok, o resto do squad Continua avançando Eles não reportaram nada Não reportaram nada Eu tô ouvindo ele A leste da nossa posição Squad, prepara pra cruzar A rua 105 Bora, squad Cruza Esse dispara É dele? É dele É dele Quem erra Abandona a sua posição Junta com o squad Tô ouvindo também Ele tá muito perto da minha posição Marafon Não sei se você vai conseguir Ter visão dele Pois é Tem muita árvore Marafon, você acha que A sua posição não é boa, cara Pode abandonar ela Junta com o resto do squad Eu vou tentar Achar uma outra posição pra você Ok, squad Se espalha aqui Acha uma moita E aguarda Acho que tem Tem fantaria Na direita da marca Tipo a 75 Ou 105 Mais ou menos Copiado Certa a posição defensiva Aqui Fica no matagal Não fica na grama curta Boa noite Boa noite É um kit básico Ou quer algum kit específico Deixa eu ver aqui Cara, spawnam com o light AT Avistaram a gente aqui Spawnam com o light AT No rally point Cara, no estacionamento É granadeira É granadeira Explotaram a gente Tem fantaria lá mesmo Ei, infantaria Norte de vocês aí Vindo pela rua A norte da marca A PC na minha marca Contato a SE Ok, galera Contato a SE O granadeiro tá lá Na minha marca Acabaram de sair da casa Galera, deita A PC tá pra cima da gente Vocês entenderam aí, cara? Copiaram? Negativo, líder 3 Copia pra mim de novo Negativo, o Scott 2 não copiou Copio? Tá ligado aí Eu acho que tá rolando um atizelho Fudido pra cima dos russos A PC inimigo desligou o motor Mas eu só tenho suspeito Felizmino, Felizmino, Felizmino Eu suspeito que sejam argentinos Mas o que que tá rolando? Tô indo no inventando de vocês Vem O que que usa? Não Mate, sub 75 The RPG? Não, não, não tá aqui não Ei, pessoal, escutem Eu tenho contato Vem do sul e do sul Oeste Ok, quem tá atirando a gente Tá vindo da marca, hein Cuidado Não dá as caras pra lá Squad, começa a avançar pra norte Começa a avançar norte Começa a sair daqui Dessa ponta da estrada Bora sai daqui Bora, bora, bora Isso Sai daqui Bora, squad Avança pra marca Médico, tô sangrando Médico Ah, não, véi Squad, você é o inimigo Ah, eu tenho contato Vem do sul Há um grenadier lá Be careful Cessa fogo Sou eu, pô Ó, tem um tanque seu próximo Você tá no flunk Desse aí Invade o posto aqui, cara Invade o posto Tira o V no JNE E75, hein ME75 O tanque É desse blindado aí, pô Acho que ele tá vindo pela estrada Marafon Tá aqui na minha frente A 200 A SW Você é médico? Não, tô mudando Tomei pra cacete Cobre Não, não, não Gaste pra céu Cobre norte Cobre norte 345 Tem uma entrada ali Na grade Fica aí Fica aí Não afasta muito Hey, você é médico? Eu vou passar a 5 metros Na minha frente Eu estou lendo, mano Eu vou tentar dar um tiro de atelho e ver que é lógico Stay behind me, stay behind me O APC tá aqui, ó A 105 Na minha frente aqui, ó As costas do líder O APC tá nas costas do líder É um BIDM Galera, à direita de vocês Um pouco mais pra trás Tem duas infantarias Dentro das casas aí Lunatico Cobre a retaguarda 240 Cobre 240 Thanks, medic Você pode vir aqui um pouco atrás Charada, encosta na grade Fica de olho a 345 Não fica passando Não passe pelo buraco da grade, velho Espera os caras aparecerem ali Ih, contato a 105 Lunatico Você tem que cobrir, velho Um buraco da cerca Que tá nas suas costas Isso, sai dessa posição E fica olhando esse buraco aí Contato a SE Atrás de vocês Ação de vocês SE, copiado Copiado Não, tudo bem, mano Vamos manter essa posição no poço A gente tá quase virando, cara Ah, o Breacher tá vivo ainda Aonde você caiu, Breacher? Pelo caminho que a gente fez de entrada? Não, aí, ó Na marca Você caiu na marca? Não, ele tá do lado do Marafon Tá, peraí Isso André, acompanha o Scott Leader O resto de vocês, mantém posição na flag Segura o botão Ele dá pra empantaria a sua externa, hein Eu fui alvejado de lá A empantaria a 100 mil A PC do meu lado aqui Ei, médio, corre, corre, corre Que a PC tá aqui Porcaria não para, cara Queima 15, fala no local Chama o local Ô, Lula, não falo Pega aí A PC caiu O PC caiu, mas eu peguei também Abaixa, médico O cara vai entrar 3, 4, 5 Médico, joga fumaça, cara Duas granadas de fumaça 7, 5 e 1, 0, 5 Aguentei, Mackenzie Continua falando, Mackenzie Continua, continua Tudo bem, continua falando Te achei, te achei Levanta ele, médico Levanta ele Vai pra antiga posição do marafon Naquela pedra Sai daqui, hein Vai, vai se arrastando Vai se arrastando Aproveita que o APC tá aqui Marafon, a gente já vai levantar você Galera, qual que é a situação da flag aí? Tranquilo Então, tem Copiado O flag tá virando O flag tá virando Bom trabalho, Scott Mantenha um bom trabalho Tá muito bom Vamos, cara Vamos, deita, deita Deita Você tá curado Sim Levanta o marafon, médico Aqui, ó Breacher, toma posição, cara Na... Não, mantém aqui Mantém aqui Se afastar, você vai tomate E aí, pessoal? É o nosso, é o nosso Contato a retaguarda, médico O... O... Breacher, na casa SW Segundo andar Fica de olho lá Ele vai dar as cara Copiado Fica de olho lá Eu vou avançar Fica de olho Marafon e... Médico Assim que levantar, cara Vai pro posto de gasolina Breacher, fica de olho na janela Começa a atirar na janela Começa a atirar na janela Mantenha o fogo Mantenha o fogo na janela Isso Mantenha o fogo A flag já virou A flag já virou Fui eu, fui eu Mantenha o... Mantenha o olho na janela Catei um aqui Catei um aqui Acho que tem inimigo não No posto Cessa fogo Eu tô aqui, eu tô aqui O cara desapareceu, velho O APC tá no posto, pô Cessa fogo, eu tô no segundo andar Hugo, do seu lado esquerdo Embaixo Do meu lado esquerdo Você olhando pra mim Ou eu olhando pra você? Eu olhando que é pra você Do seu lado direito Tá ficando bem igual ao retardado, mano Ele ficou a nem de ficar Ok, o cara caiu aqui Ok, cautelo atirar Eu tô retornando pra vocês Bom trabalho, Bridge Tem um APC no posto de gasolina Ok, galera Pode começar a recuar pra minha posição Tem um APC nosso lá, hein Ok, Bridge Mantenha a atenção agora Sul, cara Enquanto o Scott vem Vamos setar uma posição aqui Vem pra uma marcação que eu te curo aqui Marathon, você vai abrir o Volt? Tudo sabe o que eu vou fazer? Tá, eu vou abrir aqui